Música Representantes municipais de turismo das cidades que integram as rotas Caminho dos Ipês e Cerrado Pantanal se reuniram para debater a força do turismo regional de Mato Grosso do Sul e puderam traçar estratégias de roteirização para as regiões. A cidade de Segurates faz parte da rota turística Caminho dos Ipês e é um dos principais atrativos do roteiro, que traz além do turismo de experiência, a busca por conhecimento. Para nós, poder participar e somar parcerias com todo o pessoal do turismo, tanto municipal como da região Caminho dos Ipês, as diversas autoridades e empresários, é muito importante porque a gente entende que somente somando esforços e somente de mãos unidas é que o estado inteiro de Mato Grosso do Sul vai se desenvolver a nível turístico e entendendo sempre que o turismo é uma ferramenta de gerar renda, de promover desenvolvimento econômico, social e cultural e resgatar essas riquezas que estão escondidas às vezes nos lugares. E o Mato Grosso do Sul é muito rico e somos também muito gratos de poder fazer parte dessa riqueza e é nossa intenção somar para que possamos levar para o mundo a riqueza que se esconde. Os grupos que integram as rotas turísticas Caminho dos Ipês e Cerrado Pantanal participaram durante a capacitação de uma oficina ministrada pela consultora Fernanda Federigo que teve como objetivo traçar estratégias de mercado e criar roteiros turísticos pelas regiões. Então, eu sou um turista, eu quero conhecer o que tem de melhor no Caminho dos Ipês, o que tem de melhor na Rota Cerrado Pantanal. Mas eu preciso saber como chegar, onde comer, quanto tempo leva, quanto custa. Então, eles estão criando esses roteiros para que a gente possa colocar esses produtos na prateleira. Porque hoje é um problema não só aqui do estado do Mato Grosso do Sul, mas vários destinos turísticos do Brasil. A gente tem potenciais maravilhosos, mas você não tem produto pronto na prateleira para comercializar. Nós vamos dar uma refinada nesses roteiros, vamos chamar agências, operadoras para elas testarem. A gente vai fazer um fan tour, vai entender e aí vai começar a trabalhar toda a campanha, marketing, divulgação desses roteiros, capacitação e tudo mais. Jean-Carlo Merigui, diretor de desenvolvimento do turismo da Fundtour, ressalta sobre a importância dessa capacitação com a retomada do setor turístico num período pós-pandemia. Porque é o que vai acontecer de mais primordial na demanda do turismo, é a demanda pela experiência. A experiência vai ter que ter um peso muito grande em qualquer produto turístico, pelo seguinte, porque agora as pessoas ficaram muito tempo em casa, e elas estão saindo ávidas pela busca pelo meio ambiente, pela natureza, pelo que é de natural. E essas coisas precisam trazer uma experiência positiva para as pessoas. O diretor do Departamento de Turismo de Corguinho, José Correia Salgado, destaca que seu município tem uma grande visibilidade turística graças ao ecossistema d'áquila, que atrai pessoas do mundo inteiro para conhecer. Corguinho é um dos municípios mais visitados no estado do Mato Grosso do Sul. E às vezes, para quem olhar Corguinho, para quem ver o nosso tamanho, vai dizer, mas como isso? Como isso é possível? Como isso aconteceu? Isso aconteceu pelo trabalho muito forte, um trabalho competente do grupo d'áquila, que transformou o turismo da nossa cidade. Então, quero só agradecer a todo o pessoal, a Urandir, toda a sua equipe, que trabalha em prol do município, porque para onde d'áquila está indo, está levando o nome de Corguinho. Então, hoje nós somos conhecidos mundialmente, por conta de d'áquila pesquisa. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Os igurates, é o que o sistema d'áquila está bem à frente nesse sentido, porque nós já temos uma estrutura de anos ali, que foi elaborada, que foi trabalhada. E hoje, através desse evento, realizado pelo SEBRAE e pela Fundação de Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, nós vamos, com certeza, concretizar o sonho de levar Corguinho, o Estado do Mato Grosso do Sul, o Brasil, para o mundo inteiro. É inserido na Rota Caminho dos IPs dez municípios, e a gente tem trabalhado. O Mato Grosso do Sul tem diversas atividades, tem diversas oportunidades. Na verdade, essa rota que a gente tem trabalhado é um grande diamante a ser lapidado, é um diamante bruto ainda, e existem várias oportunidades, vários atrativos bem interessantes, belezas incríveis, e a gente tem procurado ajudá-los, capacitá-los em toda essa parte de estruturação. A gente tem um carinho enorme por Os igurates, é uma cidade que tem evoluído muito, é numa região perfeita, uma região que tem uma beleza cênica impressionante. Eu procuro sempre indicar, sempre falar, é um dos roteiros que está bem visíveis para a nossa região. Nós temos belezas naturais, nós temos uma gastronomia, uma cultura diferenciada aqui no Estado, e que a gente precisa aproveitar porque os vizinhos não se conhecem. Então, toda a força dos moradores, principalmente de Campo Grande, para que a gente possa fortalecer esse turismo interno, esse turismo regional, que é o que vai pagar a conta agora e que é o que vai fortalecer os municípios como destinos turísticos. Então, essa é a força que a gente tem, só que nós precisamos trabalhar de forma organizada e profissional. Gostaria de convidar todos vocês a se enterar mais, a pesquisar, a descobrir que Mato Grosso do Sul tem muita diversidade de lugares, de iniciativas para conhecer. Então, conheça a Rota Caminha dos Cipês, conheça o segurado que faz parte dela e aguardamos você. Seja sempre bem-vindo. Mato Grosso do Sul